Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site CryptoNewsFlash com o tema Ripple Intimações ex-funcionário da SEC. As lutas de cão de guarda movem-se enquanto detém a chave da caixa. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês me dão. Lembrando, gente, o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. O XRP, no meu ponto de vista, é um ativo de alto risco por causa do processo e de tudo que anda acontecendo. E eu invisto no ativo, então eu sempre aconselho vocês a estudarem o ativo. Essa notícia eu já coloquei no canal, uma notícia semelhante, não é a mesma notícia, é uma notícia semelhante. E às vezes eu gosto de trazer notícias parecidas que talvez traga pontos de vista diferentes. E daí a gente concilia uma notícia com a outra e vai criando uma opinião. Vamos ver o que está falando aqui nessa notícia para nós. O Ripple fez questão de questionar Jay Clayton e vários outros autos funcionários da SEC. Na última reviravolta da batalha legal em curso entre Ripple e SEC, a empresa de São Francisco intimou um ex-membro da SEC. Até agora, galera, não sabemos quem é esse membro. Muito se especula-se que seja o ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários ou o seu braço direito, o William. Já que eles que processaram o XRP, principalmente o Jay Clayton, o ex-presidente da SEC, processou a Ripple no seu um dos últimos dias do seu mandato. Então, a gente está atento aí para saber quem será o ex-funcionário da SEC a depor para a Ripple. O Ripple espera questionar o oficial não identificado sobre o juramento, tornando suas revelações críticas para o caso. O que é que a Ripple quer com esse processo? Galera, se a Comissão de Valores Mobiliários fala que a Ethereum e o Bitcoin é um criptoativo, tem que provar por que o Bitcoin e a Ethereum é um criptoativo e o XRP é um título. Qual é a diferença entre esses ativos? O que se torna um ativo diferente do outro? E daí, talvez, eles consigam até entrar num acordo, num processo. Com certeza, se a SEC liberar os documentos e for favorável à Ripple, será um acordo bem benéfico à empresa. E com certeza a Ripple terá que pagar alguma multa, gente. Ninguém sai de um processo da Comissão de Valores Mobiliários sem pagar alguma multa. Por um lado, o Ripple, que questionou por que a SEC levou mais de 7 anos antes de declarar a XRP um título, acredita que a agência mudou sua visão recentemente. E, portanto, espera obter um documento ou declaração formal confirmando que o XRP foi classificado como Bitcoin e Ethereum até o ano passado. Isso aqui eu acho difícil, gente. Não estou entendendo muito isso aqui, não. Porque se até o ano passado já tinha um documento classificando o XRP como criptomoed, desse processo não faz sentido. Não entendi muito isso aqui, não. Mas essa parte aqui é verdadeira. A Ripple já vem negociando o XRP há um bom tempo. E só depois de 7, 8 anos que foi processar, a Ripple foi ser processada pela Comissão de Valores, pegou meio estranho, ficou muito estranho. Embora as duas partes ainda não tenham revelado quem é um membro, muitos na comunidade estão especulando que se trata do ex-presidente da SEC, Jay Clayton. O caso contra a Ripple foi apresentado durante seus últimos dias no cargo. Enquanto ainda estava no cargo, a agência havia declarado publicamente que Bitcoin e Ethereum não são títulos. Além disso, poucos meses após deixar a SEC, ele ingressou em uma empresa focada em Bitcoin e Ethereum. Isso aqui pegou muito mal, muito mal mesmo para ele. E acendeu as antenas de muita gente no mercado. Ele primeiro processa a Ripple e depois entra em uma empresa de criptomoedas. Fica um ponto de interrogação aí por que ele fez isso. A SEC alertou recentemente que existem centenas de títulos mascarados como criptomoedas. Especula-se que a SEC está se preparando para ir atrás da Binance e da Tether. No entanto, no que diz respeito à SEC, apenas Bitcoin e Ethereum são seguros. Então tem essa notícia aqui, galera, sobre a Binance e a Tether no canal. É o mesmo, é o principal motivo pelo qual o CEO da Ripple, Brad Gaglinhouse, afirmou várias vezes que o ataque ao XRP é um ataque a toda a indústria. Isso poderia facilmente abrir um precedente. Eu falo isso aqui também nos vídeos, gente. Se a Ripple perder esse processo, que nem falou aqui, centenas de criptomoedas que são macarras com títulos entrarão também na sacola. E se houver um acordo, a SEC terá que processar uma por uma. Se não, se a Ripple ganhar, o que acho pouco provável, várias empresas de criptomoedas podem se defender no processo da Ripple. Então por isso que um acordo é bem mais possível, mesmo mais plausível de acontecer, do que chegar a julgamento. Desde que a Ripple entrou com uma intimação, a SEC entrou em modo de defesa e está procurando rapidamente eliminá-la. Com certeza, a SEC não quer nenhum dos seus funcionários dando depoimento para a Ripple, já que ela também não quer entregar os documentos sobre Bitcoin e Ethereum. Imagina um ex-funcionário falando sobre os ativos. Pode abrir precedente para uma vitória da Ripple bem rápida. De acordo com uma carta compartilhada por James Phila no Twitter, a SEC está levantando a questão com a Ripple, questionando um ex-oficial, e quer que o tribunal suspenda o processo. Caso a SEC e a Ripple estão em desacordo, a decisão está na mão do juiz, do magistrado Netburn. Então, gente, bem provável que esses depoimentos dos ex-funcionários da SEC pode fazer que um acordo entre a Ripple e a Comissão de Valores Imobiliários chegue bem mais rápido do que a gente pensa. Caso contrário, se isso não acontecer, bem provável do processo só ter, terminar ou ter um acordo em 2022, como anda sendo previsto. Com a empresa empenhada em provar que o XRP é semelhante ao Bitcoin e Ethereum, é provável que, se a decisão for do lado da Ripple, o ex-funcionário precisará revelar como a agência tomou a decisão ou quais foram os critérios que a levaram a decidir Bitcoin e Ethereum são criptomoedas e não o título. Ripple poderia, então, usar o mesmo para provar a semelhança entre as duas moedas principais e o seu próprio ativo digital. Se isso acontecer e convencer o juiz, é quase que vitória ganha no processo e daí a Comissão de Valores Imobiliários terá que se rebolar para fazer um acordo amigável com a empresa. Então, é uma boa notícia, gente. É uma notícia que, como eu falei para vocês, já tinha falado em um vídeo atrás e é bom trazer notícias semelhantes de outros sites, de outros jornalistas, para termos um ponto de vista diferente. Talvez fale algo novo aí que nós não sabíamos. Então, está aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.